Olá, boa noite. A situação em algumas localidades de Caxias, sobretudo da zona rural, já é bastante crítica. As chuvas que têm desabado sobre a região nos últimos dias provocam o caos e levam pânico à população. Os níveis dos rios Itapecuru e Parnaíba, bem como os de seus respectivos afluentes, subiu bastante e assusta as comunidades ribeirinhas. No povoado Riachão, por exemplo, uma série de transtornos. Famílias estão desabrigadas, animais morreram afogados. O corpo de bombeiros militares, sediado em Caxias, foi chamado e fez o resgate e transporte de famílias que tiveram suas casas inundadas. Até um barco teve de ser utilizado na operação que foi coordenada pessoalmente pelo comandante do 5º Batalhão, Major Harrison. Os repórteres José Carlos e Edvaldo de Farias estiveram no local e mostraram tudo em reportagem especial da TV Sinal Verde. As estradas que dão acesso ao povoado Riachão mais pareciam riachos caudalosos. A água do Riacho, que corta a região, um dos afluentes do Itapecuru, avançou mais de 50 metros e invadiu casas. A Prefeitura enviou equipes da Defesa Civil e Assistência Social para ajudar as famílias que perderam praticamente tudo. A situação é grave e pode piorar, pois há previsão de chuvas ainda para os próximos dias. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018. O NC2 está começando. E na edição de hoje você vai conferir. Corpo de Bombeiros orienta a comunidade em casos de alagamentos. A pessoa, se possível, mudar de localidade, retirar seus familiares, retirar seus pertences. Motoristas devem redobrar a tensão nas rodovias no período chuvoso. Durante um período de chuva muito forte, que compromete demais a visibilidade, que você procure um local seguro, principalmente pátios de postos de combustível. Procuradoria Geral do Estado faz balanço das ações realizadas em 2017. Depilação definitiva a laser vira tendência no mercado de estética. E o que me levou foi a diminuir e a saúde e a higiene de cada pessoa. E você vai ver ainda. Comunidade Católica de Caxias comenta tema da campanha da fraternidade. Violência tem que ser superada no âmbito familiar, de trabalho, na sociedade como um todo. Estas e outras notícias você confere agora, no NC2, que já está no ar. O Corpo de Bombeiros faz algumas orientações em situações de risco devido a alagamentos. As últimas chuvas elevaram consideravelmente o nível de água do rio Itapecuru e de seus afluentes na região de Caxias. Moradores da área urbana e rural que vivem próximos a rios e riachos foram afetados. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar embarcações para resgatar famílias do povoado riachão. A localidade foi tomada pela água. O subcomandante da corporação em Caxias dá algumas orientações às pessoas que moram nessas regiões. Com a presença da chuva ocorre a possibilidade tanto de alargamento como de deslizamento. Aí no caso, o certo seria a pessoa, se possível, mudar de localidade, retirar seus familiares, retirar seus pertences, pelo menos até passar o período chuvoso para evitar qualquer tipo de ocorrência, evitar qualquer tipo de acidente, evitar qualquer tipo de prejuízo e danos aos seus materiais. A destruição da mata ciliar, que protege a margem do rio Itapecuru e de seus afluentes, contribuiu para o assoreamento, aumentando os riscos de transbordamento. Em caso de necessidade, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado no telefone 193. A ligação é gratuita. Junto com a Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros faz o trabalho de busca e salvamento e a Defesa Civil vai realizar o serviço de alojamento, alimentação, itens, vestimentas para atender esses devidos moradores que foram atingidos nessas áreas. E a Polícia Rodoviária Federal também faz um alerta para os riscos de acidente decorrentes do período chuvoso. As fotos foram feitas por policiais rodoviários federais na madrugada desta quarta-feira e mostram uma árvore que caiu durante a chuva, interrompendo a passagem de veículos na BR-316, na zona rural de Caxias, já nos limites com a cidade de Codó. O Corpo de Bombeiros foi chamado. Utilizando uma motosserra, os bombeiros retiraram a árvore. O inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, em Caxias, alerta que ocorrências desse tipo exigem a atenção redobrada de motoristas. Árvores podem ocasionar acidentes graves. Temos alguns pontos, principalmente ali na divisa de Caxias com Codó, um trecho em torno de 20 quilômetros, onde há uma incidência grande de queda de árvores na rodovia durante o período chuvoso, principalmente por conta dos fortes ventos durante a chuva. Isso é preocupante, porque principalmente à noite, a visibilidade que já é comprometida pela chuva e pelo tempo, pelo horário, isso pode ocasionar a situação de que a pessoa se deparar com a árvore sobre a rodovia e não haver tempo de evitar um acidente. O policial rodoviário lembra que além da queda de árvores, a chuva pode oferecer outros riscos. Há o perigo de aquaplanagem, quando o veículo perde a aderência ao asfalto molhado. A visibilidade do motorista também fica comprometida, principalmente à noite. Nestas condições, o melhor a fazer, segundo a PRF, é interromper a viagem e buscar um local seguro. É importante que durante o período de chuva muito forte, que comprometa demais a visibilidade, que você procure um local seguro, principalmente pátios de postos de combustível ou outro espaço que seja afastado da rodovia, para que você pare e aguarde, né, diminuir um pouco a chuva para que você retome a sua viagem. O Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, diz IBGE. Brasileiros online somam 64,7% de toda a população. Você imagina um mundo sem internet? Nunca. Não dá certo. Pena que eu não enxergo para mim estar no computador junto com minhas netas, vendo tudo que eu preciso ver desse mundo maravilhoso. Pois hoje está muito moderno, hoje na internet não tem nem como se locomover nada hoje. Muito óbvio que todo mundo precisa, algumas pessoas que moram na roça não, mas quem mora aqui dentro da rua, hoje é fundamental. Isso é fato. Segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, o Brasil encerrou 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da população com idade acima de 10 anos. O suplemento de Tecnologias da Informação e Comunicação, divulgado nesta quarta, trata por sua vez informações como quantas pessoas estão conectadas à internet e aparelhos mais usados para acessar a rede. Em 2016, a proporção de mulheres conectadas foi maior que a de homens. 65,5% delas tinham acesso, enquanto o índice para eles era de 63,8%. Considerando a faixa etária, os indivíduos com idade entre 18 e 24 anos apresentavam a maior taxa de conexão. 85% deles estavam online. Já os brasileiros, com mais de 60 anos, apresentavam o menor índice, de 25%. O celular é o principal aparelho para acessar a internet no Brasil. Em 2016, o eletrônico era usado por 94,6% dos internautas, à frente de computadores, com 63,7%, tablets, 16,4% e televisões, 11,3%. Segundo o IBGE, 77,1% dos brasileiros possuíam algum celular. A TV Sinal Verde foi às ruas de Caxias para ouvir a opinião dos católicos sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2018. É o que você vai ver depois do intervalo. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Os melhores e mais baratos materiais escolar para voltas aulas estão aqui na Emília Bijux Variedades. Mochilas simples e com rodinhas, cadernos de desenho, cadernos simples e de matéria e uma variedade em acessórios para voltas aulas. Na Emília Bijux Variedades, você divide nos cartões de crédito e no cartão Bolsa Escola. Material para voltas aulas com menor preço é na Emília Bijux Variedades, na Rua Arão Reis do Centro. Estilo para o Volta às Aulas é na Escala Modas. A loja tá que é só novidades em roupas, calçados e acessórios para quem quer voltar dando aula de moda. São tênis, sapatênis, sandálias, bolsas, mochilas, a cara da galera fashion, da descolada, nerd, punk, da galera mais alternativa e até de quem não tá nem aí pra galera nenhuma. Ah, e ainda rola uma facilidade de pagamento tão incrível que a hashtag da moda nessa volta às aulas é hashtag partiu escala. Escala Modas, estilo para o Volta às Aulas, no crediário ou no cartão. Mergulhe na aventura de descobrir quem é o homem do sudário. E nos mistérios que a ciência tenta desvendar há vários séculos. Quem é o homem do sudário? Física, química, numismática, biologia? Mais de 40 cientistas tentando explicar um dos maiores mistérios da humanidade. Quem é o homem do sudário? Que segredos estão por trás do sudário de Turim? Perguntas? Respostas? A que conclusões você vai chegar? Exposição Internacional Quem é o homem do sudário? Na Quaresma, no Caxias Shopping Center Notícias de Caxias, segunda edição Oferecimento Caxias Shopping Center Tudo acontece aqui A Procuradoria Geral do Estado em São Luís Divulgou o balanço das principais ações de 2017 Entre elas, a economia com processos Em 2017, o Executivo economizou 2 bilhões e 391 milhões de reais Através de decisões judiciais favoráveis ao Estado O valor recorde é o dobro do alcançado no ano passado Pelo órgão responsável em prestar assistência jurídica ao Executivo Uma economia que equivale, por exemplo, a um terço da receita arrecadada com o principal imposto cobrado pelo Estado O ICMS A maior parte desse montante é dinheiro que o Executivo deixou de pagar em ações movidas contra ele Atualmente, cerca de 100 mil processos ainda tramitam contra o Estado A maioria, ação de servidores públicos e tributária Processos que podem significar uma economia ainda maior Ingressos positivos ao redor do Tesouro Estadual Quanto também em processos que se economizou para o Estado do Maranhão São valores que o Estado deixou de desembolsar e que podem ser revertidos Em benefício de políticas públicas para a população maranhense Nas áreas de saúde, educação e segurança pública Para o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia O feito é consequência das conquistas recentes alcançadas pela PGE Especialmente com a nomeação de novos procuradores no início do ano passado Todo o trabalho que foi desenvolvido e todo o investimento feito na instituição Principalmente com a nomeação de novos procuradores em 2017 Depois de mais de 10 anos Significa resultados positivos para o Estado Que tem agora um maior volume de recursos disponíveis para investir Nas políticas públicas de modo geral do Estado A campanha da fraternidade deste ano traz como tema a violência A comunidade católica de Caxias comentou sobre a campanha realizada no período da quaresma Com o objetivo de despertar a solidariedade dos seus fiéis Em relação a um problema concreto que envolve a sociedade Buscando caminhos de solução para o mesmo A Igreja Católica Apostólica Romana realiza anualmente no Brasil A campanha da fraternidade A ação que acontece sempre no período da quaresma Aborda neste momento a problemática das variadas formas de violências Que atingem o cotidiano da sociedade Este padre esclarece que a importância de se tocar nesse assunto delicado Dentro do ambiente litúrgico Compreende como primeiro passo de mudança a conscientização Nós queremos que a sociedade tome conhecimento De que a violência tem que ser superada No âmbito familiar, de trabalho, na sociedade como um todo Javier Castelo, secretário executivo dos conselhos paritários Defende que a abordagem do tema escolhido pela campanha da fraternidade Deve atingir diversos segmentos do fazer social Porque a violência está em todo lugar praticamente E isso se vai alargando cada vez mais devido a crise E a tantos fatores da nossa sociedade Por isso que políticas públicas eficientes Também uma diminuição da violência E é pensando dessa forma que há 56 anos A Igreja Católica no Brasil congrega os fiéis E em missão luta por melhoria nas questões que tentam atingir o bem viver social Uma luta que aliás não fica restrita apenas ao período quaresmal Mas faz valer durante todo o resto do ano Os benefícios da depilação definitiva laser É o que a gente vai conferir no próximo bloco Notícias de Caxias, segunda edição Oferecimento Caxias Shopping Center Tudo acontece aqui Mais IDH, transformando a história de quem mais precisa Esse é o Antônio Ele gosta muito de histórias infantis Mas o maior herói de sua vida É seu pai Raimundo Que trabalha no Minha Casa, meu Maranhão Um programa do Mais IDH Que leva moradia digna para quem antes não tinha Agora o Raimundo teve um lar para sua família Antes a vida estava difícil Não tinha onde morar, não tinha trabalho Agora eu tenho trabalhado mais em uma casa de verdade Mais IDH, o programa inédito de combate à extrema pobreza Que leva justiça social, inclusão e dignidade Para os municípios de menor IDH do estado Um avanço que está mudando a história do Maranhão Porque o nosso governo é para todos e não para poucos Quem leva mais dignidade para todos É o nosso governo do Maranhão Governo do Maranhão, governo de todos nós Notícias de Caxias, segunda edição Oferecimento Caxias Shopping Center Tudo acontece aqui Uma tendência no mercado para quem não gosta de sentir dor Na hora de tirar os pelos indesejados É a depilação a laser Se você faz parte do grupo de pessoas que sofre com uma massa de fios escuros Grossos, rebeldes, espalhados pelo corpo todo O método da depilação a laser pode ser libertador Mas você sabe o que é e para que serve? A fisioterapeuta Kayane explica É um método bem renomado Para a área de saúde Para estar fazendo aquela depilação definitiva Que é a retirada do pelo definitiva Da pele do cliente Para se livrar de vez dos pelos que incomodam Uma só sessão não resolve Em torno de 7, 8 sessões Se o paciente não tiver nenhum problema hormonal A depilação a laser oferece várias vantagens Vantagens que o fisioterapeuta James já está observando Ele fez a terceira sessão de depilação a laser E já viu diferença Para ele não é apenas questão de estética Mas também de saúde O que mostra que não são apenas as mulheres Que são preocupadas em cuidar do corpo Eu tinha uns pelos a mais que caia por parte do peito E com isso eu vi que estava me incomodando muito E o que me levou foi a diminuir E a saúde e a higiene de cada pessoa Procure aproximar-se dos vendedores de sua empresa Que pertencem à categoria dos 20% melhores Decida-se ficar entre eles Afaste-se dos vendedores Que formam a fileira dos 80% piores Decida-se a não ficar entre eles Pássaros da mesma plumagem voam juntos Queira sair de onde você está Aprenda com os melhores vendedores O que você deve fazer Para chegar ao lugar Aonde deseja estar futuramente Descubra o que eles fazem E capriche Para fazer melhor Você pode ser um deles Ninguém é melhor Mais inteligente Ou mais esperto do que você Você também é capaz de fazer Tudo aquilo que os outros já fizeram Tenha sempre em mente Os melhores Como padrão de referência Do seu comportamento Solicita ao seu gerente Para promover reuniões semanais Com os vendedores Nestas pequenas reuniões O vendedor que está obtendo Maior resultado Deve apresentar aos demais As técnicas Os princípios E os métodos Que ele está utilizando Com êxito Todos os vendedores Que estão obtendo vitórias Frequentes Sabem Sempre tem O prazer e a disposição Para ajudar A todos aqueles Que também Querem ter sucesso Olhe para a frente Como um excelente profissional E encara a realidade Com naturalidade Como verdadeiramente Ela é E não Como você Gostaria que fosse Sucesso Sempre O Jornal Notícias De Caxias Segunda edição De hoje Fica por aqui Para rever as matérias Exibidas nesta edição Acesse o portal SinalVerde.com A você uma boa noite E até amanhã O Jornal Notícias